Pensei, hopi viaja, bota busca gente que bota confiança dentro de você. Bota põe gente traja cubo, passou bota escola com ele, bota honga deporte com ele, não. Bota põe gente de confiança, bota cumple que perfil, das um jurista, af um accountant, af um gente que tá de matéria, de deporte, af de energia. Bota busca gente confiança, põe se não, bota goberna. Pero me tabinque sei de outra ocasião, o governo vai mais extensamente, ribatur e reto, não, quando a gente tem a surpassar durante a semana aqui, de a força, não é? Com a busca para destabilizar nosso governo, e a busca para o governo aqui, para o mesmo tempo. Então, portai, agora, bota compreendendo um pouco melhor de como sempre. Isso aqui é uma coisa de mim. Tempo de AVP também, tempo de Reni Eman, que é o presidente, quem é o seu coordenador, quem é o seu conselheiro, Mike Eman. E, me tá suponendo que a racia precisa de confiança dentro do seu romano. E rende de mais confiança que por ti, tá a surma, ante a racia. Ora, bota, quarta oficina de abogado, com tempo de AVP na traje com ele, tá de abogado sem fato. Bom abogado, me dá nenga, pertence de confiança de Mike Eman e de Reni Eman. Para sobrar, tem assim na tanto custo por passa, e com algo como o Néstor, não por renda para eu, você tem tanto desarrollo para eu, eu tenho que pôr na renda de confiança cerca de mim. Pero, claro, busca renda de confiança, com essa matéria, para ajudá-lo, senão não tem mais problema. Pero, eu também vim back, se eu te preparei a minha home, eu vim back uma outra ocasião. Mera, Presidente, nós podemos concluir com o senhor Kenneth Froel, que estava até a pessoa de confiança para a SSA? Exato, eu tenho que ir contra a SSA, eu tenho que ir contra o ministro Andy Cruz, a troca de avisava, no momento em que ele abordo tomado em função, eu não abordo nem consultar, nem informar, não por, quando sabe, perguntar a quem. É muito lamentável, se é uma pessoa que não há confiança dentro, e agora que não interessa que tem coisa que passa, que não dão a por. A senhora não estava até a SSA, eu dei nombramento, agora que ela é a SSA? Absolutamente, eu não. Mas, que hora, a senhora, a SSA? Por uma topia, ela é a cana de edificio, sim. Obrigado.